Avançamos muito, o Poder Legislativo pôde contribuir muito no combate à pandemia. Ainda estamos enfrentando esse problema, mas acreditamos que as ações aqui, desempenhadas pelo Poder Legislativo, foi muito importante, inclusive, para auxiliar e dar apoio ao Poder Executivo no exercício do desenvolvimento dos trabalhos no combate à Covid-19. Tivemos aqui redução de impostos antigos, históricos da cidade, a exemplo da redução do ITBI. Tivemos aqui, votamos favorável ao ajuste do servidor, que já vai receber agora já nos próximos meses. Nós já temos aí, e queremos já comemorar já para esse ano, o início da obra do feirão lá do Santa Clara e do Setor Sul, que vai ser um feirão maravilhoso, com uma praça fantástica. Temos também o início da licitação de uma linda praça também no Setor Sul, na primeira etapa. Temos uma linda praça já prevista e a ser licitada lá no Distrito de Branápolis. Enfim, foi um ano muito positivo e nós acreditamos que, com certeza, teremos um ano de 2022 ainda melhor.